Olá, meus irmãos, ovelhinhas queridas, um bom dia e a santa e maravilhosa paz do Senhor Jesus acaba de começar o melhor dia da sua vida, tá? Nós vamos orar para que esse dia seja extraordinário, seja uma bênção. Agora são oito horas da manhã, é exatamente isso, oito horas da manhã e esse dia que Deus te entregou será simplesmente maravilhoso, tá? Creia nisso, creia nisso, apenas creia. Eu profetizei domingo e estou profetizando a semana inteira que até domingo agora vai vir na sua mão, abre a mão aí, abre a mão aí, vai vir na sua mão a bênção financeira, se é pequena ou grande não importa, dê o testemunho para glorificar Jesus. Não sei se você vai ganhar uma causa, sabe? Um dinheiro aí de alguém que te deve, um aumento, receba em nome de Jesus, vai vender algo, receba em nome de Jesus, tá? Eu peço a você que se inscreva nesse canal, tá? Tocando no sininho, na palavra todas, para receber as notificações diárias e compartilhe essa oração do dia para abençoar muita gente. É muito importante que você faça isso para que essa oração chegue nas pessoas, tá bom? E Deus vai abençoá-las em nome de Jesus. Deus, dia 25 eu vou subir o monte, já estou preparando para subir o monte, para comemorar, comemorar. Comemorar as bênçãos que Deus tem colocado, os valentes que estão ajudando no aluguel, comemorar. Esse é o lema, tá? Obrigado por ajudar a obra de Deus, que Deus lhe pague mil vezes mais, tá bom? Eu vou te entregar uma palavra, em seguida nós vamos orar e ler os salmos 23, tá? Mateus capítulo 8, versículo 1, a cura de um leproso. Olha que palavra. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Desceu do monte e as multidões seguiam Jesus, né? E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Se o Senhor quiser, o Senhor me purifica, ele disse. Amados, o leproso, ele era proibido de se aproximar de alguém. Proibido ter contato social, proibido ter contato de toque, nem na cidade a gente poderia estar. Porque a lei assim dizia. Então, tem muita coisa envolvida nesse milagre, nessa cura. Ele teve ousadia, ele teve fé, ele teve coragem. Três coisas esse leproso fez. Primeiro, se aproximou. Foi contra a lei, contra a proibição. Arriscou-se com pena de morte. Arriscou com pena de apedrejamento. Se aproximou, ensinando-nos, eu e a vocês, que nós devemos estar sempre próximos de Jesus. Segundo, ele adorou Jesus. Amados, é o que Deus está procurando na terra, os verdadeiros adoradores. Ele não pede, ele adora. Ele se aproxima e se curva, ele se aproxima e se entrega. É o verdadeiro amor que Deus procura. O amor da adoração, o amor que não impõe. E aí, pra fechar com chave de ouro, ele faz algo extraordinário. Ele se aproxima, ele adora e fala. Se tu quiseres, pode purificar-nos. O que significa isso? Que seja feita a tua vontade. Que não seja como eu quero, mas que seja como o Senhor quer. E se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Tudo depende da sua vontade, Senhor. Tudo depende do Senhor querer. Você vê que uma das palavras menores da Bíblia ensina tanto? Entrega tanto? E Jesus, vendo ele tomar essas três atitudes maravilhosas, a Bíblia fala assim, ó. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente, ele ficou limpo da sua lebo. Rapaz, é maravilhoso. Claro que Jesus quer. É lógico que Jesus quer que você fique limpo, que você seja curado. Mas ele quer ver em você o que ele viu nesse leproso. Uma aproximação sem interesse. Enfrentando tudo e todos pra estar ali. Uma adoração sem pedir. E no final, ele falou, não vou manifestar a minha vontade. Porque eu quero, Senhor, a sua vontade. Se quiseres, pode me purificar. Aí Jesus olhou e falou, eu quero, filho. Fique limpo. E imediatamente, ele ficou limpo. Aprenda com isso. Se aproxima. Adora. E deixa Deus fazer a vontade dele na tua vida. Porque ele só tem o melhor pra você. Ele só tem o melhor pra você. Quero que você compartilhe essa palavra, essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Porque essa pregação, ela é extraordinária. Extraordinária. Tá bom? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Seu dia vai ser lindo hoje. Seu dia vai ser extraordinário hoje. Tá? Leia comigo os salmos 23. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar o seu dia, a sua vida. Leia em voz alta, tá? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ore comigo, Pai. Consagra o nosso dia. Abençoe o nosso dia. Vai à nossa frente. Quebra as correntes. Arranca os espinhos. Remove as pedras. As armadilhas do inimigo sejam quebradas. Os laços sejam destruídos e cancelados. Que hoje seja um dia extraordinário, onde tudo venha a dar certo. Nós declaramos isso. Nós profetizamos que o nosso dia hoje vai ser uma bênção. Está consagrado. Está consagrado o nosso dia. E nós declaramos mesa farta, pratos cheios, mãos abençoadas. Efatar sobre a sua água. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Biba sua água e seja abençoado. Seja tocado, seja curado, seja livre. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Tá? Me chama se você precisar. O meu número de WhatsApp está no meu perfil aí em cima. Pode me chamar. Você não está sozinho. Tá bom? Meio dia estaria ao vivo pelo canal com a live dos milagres. Só me chama. Se precisar, me chama. Deus te abençoe.